Vamos lá, deixa eu aproximar um pouquinho aqui, ó, pressiona Ctrl e roda o Screw, né, a rodinha do mouse, que você consegue aí aumentar, caso ache necessário aí, o fonte. Primeiro procedimento vai chamar Mostrar Cliente, e ele vai pegar aqui os 100 primeiros cadastros lá da minha tabela de cliente, e vai ordenar pelo nome aqui, beleza. No campo, opa, tá escrito errado aqui, cliente, beleza. No campo nome, então aqui nessa tabela nós temos também o campo nome, se você quiser vir com o botão direito na tabela cliente e entrar no designer, só pra você ter uma noção, né, dos campos que ali contém, é melhor, tá, jóia, assim a gente fica então mais próximo ali. Vou aqui selecionar essa instrução e mandar executar, pra que ele possa criar. Uma coisa importante, nunca faça isso aqui que eu fiz, ó, eu até vacilei muito no módulo anterior com isso, né, esquecendo de mandar utilizar o banco que eu vou trabalhar, que é o banco comércio. Então primeiro, coloque esse UseDB comércio e executa. Ok, agora você executa o procedimento, porque antes ele poderia criar, se eu não tivesse utilizando esse banco, eu já tava no caso, ele poderia criar esse procedimento em outro banco de dados, tá, então tomem cuidado com isso. Ah, mas eu fiquei na dúvida em qual banco de dados ele tá criando. Vem com o botão direito sobre o seu banco de dados e dá um refresh pra ele atualizar. Vem aqui em programação, né, em programate, vem aqui em story of procedures, procedimentos armazenados e verifica se o seu procedimento apareceu aqui. Então eu já tenho aqui, ó, meu mostrar cliente, perfeito, ele já salvou no banco de dados aí, correto, ele já criou esse procedimento do banco de dados, correto. Buscar pelo nome, eu vou chamar de spbuscar cliente nome. Eu quero então criar uma variável que vai ser depois o meu, a minha variável de busca, né, onde nós vamos digitar na caixa de texto e ele vai buscar. E ele vai selecionar pra mim também aqui, né, os dados que ele encontrar na tabela cliente, cliente, baseado no nome da coluna, nome daquela tabela, sendo parecido. Lembra que o like é parecido com o que eu digitar no texto e buscar. Então, se eu colocar lá A, ele vai pegar todos, né, vai começar a listar pra mim todos os clientes ali que começam com A. Então, se eu for que tenha lá André, Amanda, então ele vai mostrando todos pra mim. Pra isso que serve aqui o like, né, pra que ele possa aqui, então, concatenar com algo parecido, ou depois ou antes aí do nome buscado. Nesse caso, eu só coloquei depois. E também vai ordenar aqui, através do campo nome, de forma ascendente. Selecione e manda ele executar esse procedimento. Eu já tenho o procedimento de busca pelo nome aí do cliente também criado. Vamos aqui pro próximo procedimento, que é buscar através do número de documento. Então, o nome do procedimento vai ser SP, buscar cliente, documento. Eu vou passar também, né, uma variável de busca, que vai ser onde eu vou digitar o número do documento do cliente pra ele buscar. Ele vai lá na minha tabela cliente e vai baseado agora, em vez de ser no nome, ele vai se basear no número do documento. Quando for também parecido com o que eu digitar na variável aí, né, de texto buscar. E vai ordenar pra mim, pelo nome, tranquilo aí, né, em ordem ascendente também. Então, vou selecionar e vou mandar novamente executar o terceiro procedimento criado. Procedimento de inserir cliente. Vamos lá. Eu preciso da variável ID, eu preciso da variável nome, sobrenome, né, sexo, data de nascimento. Aí, aqui, nós vamos ter uma outra. Deixa eu ver se ela é depois de data de nascimento. É tipo de documento e número de documento. Então, aqui eu só tenho o número de documento, ó, vou copiar, vou colar, né, e vou criar aqui o tipo documento. Exatamente igual se tá escrito aqui, tá joia? Vamos aqui pro nosso design, que aqui é melhor, porque eu consigo ver qual a quantidade de dados ali que eu tenho. São 20, beleza. Então, aqui o tipo de documento pra ele, né, o carácter são 20 e aqui o número de documento são 11. Geralmente, eu posso até pôr um pouquinho mais. Porque a gente, se bem que lá tá 11, não vai adiantar eu pôr mais aqui. Então, eu vou pôr 11, porque às vezes você pode salvar pelo RG, né, pelo CPF. Então, assim, vai geralmente aí, se for o CPF, o número de documento, vai dar basicamente 11 caracteres mesmo. Então, posso deixar aí dessa forma. O endereço dele, deixa eu verificar aqui também, é isso mesmo, é endereço, telefone e e-mail. Então, eu consigo ter aí, né, todas essas informações. Só fazer o seguinte, se você quiser aumentar um pouquinho, o número do documento aqui tá 11, ó. Eu quero colocar, por exemplo, que ele vai ser um vachar de 20, pra não ter problema com o tamanho. Quando você tentar salvar, vou vir aqui com o botão direito e tentar salvar na minha tabela. Clicar em sim. Pode ser que se o seu SQL não estiver configurado, ele dá uma mensagem e não deixa você salvar. Ele fica mandando você salvar o fonte, tá joia? Eu ensinei também no módulo anterior como você configurar isso. Aqui em opções, em tools, ferramentas, na verdade, você entra em opções, tools, options. Aí aqui você vai ter algumas opções pra você poder trabalhar, né, o seu banco de dados. Trabalhar aqui a... Aqui então você vem, ó, nessa opção de designs e desmarca essa caixa aqui que exige que você recrie a tabela pra alterar, tá joia? Se ela estiver desmarcada como está no meu, você consegue modificar como eu mudei aqui, sem precisar recriar a tabela. Então o número de documento tá 20. Aqui na minha variável que eu criar também, eu vou deixar 20. Pra não ter problema ali de eu tentar colocar traço, alguma coisa aí e passar, né, dos 11 caracteres que eu tinha setado ali. Na próxima aula eu vou continuar com calma aqui pra gente fechar esses procedimentos.